Como é que ficaria isso em holandês? Waar is de portugues in dit verdomme de spell? Waar is de portugues in dit verdomme de spell? Waar is de portugues in dit verdomme de spell? Waar is de portugues in dit verdomme de spell? Caralho! Cade o portugues nesse jogo, porra! Botei o jogo errado, vou em portugues agora.